A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tá bom. Meu Deus do céu, essa menina... Ashley, você se lembrou de mais alguma coisa desde que nós conversamos? Nada. Eu quero me lembrar de tudo desde 13 anos atrás, mas não tá vindo nada na minha mente. Entendi. Você não se lembrou de mais nada sobre essa eu? Bem, você tinha apenas 3 anos de idade. Menos, né, na verdade. De qualquer forma, se você lembrar de eventos de 13 anos atrás deve ser um desafio tanto. É. Ei, Ryan, quem é essa Sayoko, hein? Você não a conheceria, Elizabeth. Oh. Eu acho que é hora de nós procurarmos em outro lugar. Certo. Ashley, espero que nos encontremos de novo enquanto você está aqui. Gostaria de conversar com você mais sobre Sayoko. Definitivamente. Tudo bem. Então... Vamos embora daqui. E vamos finalmente para a cabana. Espera aí. Como faz? Aquele lago. Deve ser o lago Juliet. Gênio. Retrocação. E vamos lá, lembra. Eu me lembro agora. Eu estava aqui com a minha mãe, olhando o lago. Mãe, toda vez que eu me lembro de você é como se fosse uma... Uma corrente de mil emoções. Milhares de emoções. Mas eu me sinto um pouco feliz. Um pouco mais feliz. A única que eu me lembro que eu tinha de você era da noite do meu terceiro aniversário. Mas quando eu vim para cá, eu descobri que tem muito mais. Mãe. Lula área do lago. Eu estava aqui com a minha mãe. Tudo bem. Oh, fugiu ali. Ei, esse aí. É aquele moleque. Ei, você. Você. Hã? Pensei que ele ia fugir, não. Estava falando comigo. É, você. Por quê? Como? Você não me reconhece, não? Hã? Você lembra da cerca lá atrás da casa de hóspedes lá? Ah! Agora, eu tenho uma coisa para te perguntar. Esse ursinho que você estava com ele aí. É meu ursinho de pelúcia. Examação. Ih, fujo. É um fujão maior. Ei, espere. Chegou o boss aí. Au. Ah, você de novo, não. Au. Ah. Não lata para mim. Eu não tenho nada para te... Não tenho tempo para ficar te alimentando. Jogando com 100%. Chegou. Caim, caim. E foi embora, meu. Tá bom, foi embora. Oh, ele fugiu de novo. Certo. Agora, dessa vez eu vou atrás dele. Vamos atrás dele. Tem alguém aqui. Ah, aquele cara. Será que é aquele que o Dan estava falando? Dan? Ah, tá. O homem com óculos de solo. Eu pensei que era o que o Tommy tinha falado, né? Que alguém mais se hospedou aqui nos acampamentos e estava no destino interno. Seria ele, né? O cara estava ali parado. Depois começou a andar. Desapareceu, claro. Ashley! Para de gritar comigo! Hã? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Ah, o cabalho do seu pai não é por aqui. Bem, é, mas... Eu vi um homem suspeito e eu queria saber onde ele estava indo. Homem suspeito? É, o cara com os óculos de solo. Ele estava andando por ali, ó. Homem suspeito e escuro estava lá? É, este caminho leva até as minas, antigas minas. Ninguém mais vai lá para perto. Você não deveria ir lá também. Por que não tem uma coisa fechando o caminho, então? Ah, pelo menos uma placa, sei lá. Estava parecendo um caminho normal. Ah, eu vi aquele moleque também. De novo. O quê? Onde? Logo ali, no lago ali, depois que eu passei os acampamentos. Mas ele saiu correndo para algum lugar, hein? Então ele realmente está por aqui. Obrigado por me encontrar, Ash. Eu vou ver o que aquele cara está fazendo. O que aquele homem está fazendo. Então você siga direto para a cabana do seu pai. É entendido? Certo. Olha, ele vai correndo mesmo. Então vamos lá para a cabana, né? Não tem jeito. Não, não. Não é por aqui. Eu preciso ir... Depois... Ah, depois... Tem que caçar aquele pivete. Tá bom. Então a gente vai caçar o pivete. Hã? Tem um caminho para a esquerda também. Eu acho que é para cá, então, né? O guarda está ali. Ele nem vai falar nada para a gente. Espera aí. Dá para ver isso aqui. Deixa eu ver. Tem um lago aqui passando. Lago. Meu Deus. Tem um riacho aqui. Uma corrente lá. Está tão límpida que você consegue até ver o fundo do negócio. O fundo aqui. Ok. Ah, o moleque entrou ali. Claro, né? Ele é um rato. Tem uma construção velha aqui. Isso aqui é um celeiro. Parece um celeiro. Cheque no celeiro, mas parece um celeiro. Tá. Vamos entrar lá. Ou quase. A porta aqui está fechada. A entrada está fechada. Não é que aquele moleque foi. Isso aqui é um beco sem saída. Hum? Está fechado aqui, mas a porta está apenas apoiada aqui. Então vamos desapoiá-la. Assim que eu descobri como... Oh! Nossa. Espera aqui. Difícil, hein? Espera aí. Como faz, mano? Clico aqui, seguro. Tem que ir vagarosamente. Eu não sei. Se eu fizer de uma vez. Não dá. Então vamos lá. Pouquinho a pouquinho. Já está para entrar. Ah, é assim mesmo, hein? Olha o que esse controle de movimentos nos proporciona. Ufa! Pronto, agora passa a entrar. Sim, vamos entrar. Então estamos aqui na... Não é um celeiro, tá? É uma... Também não é uma cabana, não sei o que isso aqui. Ok. Tem um monte de coisa aqui. Achei que estava abandonado, mas não. Não tem ninguém aqui. Opa. Hã? Acho que estão ouvindo alguma coisa. Estão ouvindo passos. Vamos ver lá o que são esses passos. Hã? Esse barulho de novo? Que barulho? Alguém trancou alguma coisa. O que que é? O que que é isso? É um poço? Ah, tem uma placa aqui. Aqui está escrito. A qualidade da água do... Água... Como é que é? Água do lençol frático? Água do poço? Água... Esse poço artesiano é o mesmo daquela da fonte do lago de Juliet. Esse poço está coberto quando não... Quando não está em uso para evitar contaminação. Certo? E tem um ursinho ali, né? Eu vi, eu vi. Esse aqui é um velho poço. E o ursinho. Tem ursinho no chão aqui. Ah! Ó o ursinho. Sabia, é o meu ursinho de pelo céu. Estou tão feliz que encontrei. Ei, pegamos ursinho de pelo céu. Bota na pochete. Infinita pochete. Hã? O que que você parou de novo, hein? De onde está vindo isso aí? Puta merda. Prenderam alguém aqui. Amigos. Socorro! Está vindo aqui de dentro. Tem alguém aí? Ajudem-me. Pera um segundo. Eu vou te tirar você daí. Caraca. Quem que está aí dentro? Ei, a tampa se mexeu. O que? Você é burro mesmo, hein, moleque? Como é que você entrou aí? Você se escondeu e ficou preso, né? Puta. Ai. Ah, ufa. Pensei que você era preso ali pra sempre. Você é maluco se escondendo aí? Mas... Mas o quê? É o único lugar do esconderijo que eu consegui achar. Você não deveria nem mesmo estar se escondendo em primeiro lugar. Por que você estava pegando comida lá da loja da Guest House? Eu estava com fome. Eu não ligo com quanta fome você esteja. Você não deveria roubar comida. Desculpe. Eu não comi desde ontem e estava morrendo de fome. Ei, você está... É o que você ganha aí. Você pode fugir de casa e tal. Você estava pedindo, né? O quê? Como é que sabe que eu fugi? Apenas sei. E eu sei mais alguma coisa, Matthew Krusoway. Matthew Krusoway. Como é que você sabe meu nome? Quem te contou? Suponha que eu talvez irei contar o meu, então. Mas antes você tende a responder alguma das minhas perguntas, entendido? Tá bom, pergunte. Primeiro, quando é que você conseguiu aquele ursinho de pelúcia que você está carregando por aí? Eu encontrei. Encontrou? É, lá naquele lugar que queimou. O lugar onde o ursinho de pelúcia que você está carregando por aí? Segundo, como é que você entrou no depósito da Guest House lá, hein? De acordo com o Tony, a porta está sempre fechada. Eu só usei meu cartão de identificação para entrar. Que cartão de identificação? E última pergunta. O cachorro aqui sempre me impede, sempre que eu vejo você, ele é seu? Não, ele só me segue por aí. Eu não sei porquê. Esse Stray, né? Stray é vira-lata, né? O cachorro que fica vagando. Apenas parece que você gostou de mim, não é meu, não. Stray vira-lata? Então tá, vamos ver o que... O lugar do fogo, né? O que você estava falando sobre o lugar que pegou fogo? É próximo do portão lá do acampamento. Ah, onde aquela vila, aquela casa lá costumava ficar? É, eu encontrei o ursinho lá. O que eu estava fazendo lá? Como é que eu vou saber? Isso aqui é o meu urso de pelúcia. Estava na minha mala quando eu cheguei aqui. Sua mala? É, uma mala branca com o coelhinho rosa nela. De qualquer forma. Coelhinho rosa? Ah, aquela mala estava lá também, então. O que? Você já viu? É, lá no lugar arruinado lá. Queimado. Que cartão ID é esse? Por que você tem um cartão de identificação? Eu encontrei. Ele me deixou entrar lá naquela de depósito. Eu juro, eu juro que estava jogado aí no chão com um tocador de música. Tocador de música? É, eu peguei aquilo lá também. Mas as não estavam sem bateria, então só eu joguei fora. Caramba, jogou fora porque estava sem bateria. Ih, vira-lata? Você disse que aquele cachorro vira-lata? É, eu vim andando por aí quando eu cheguei aqui ontem. Eu dei uma coisa para ele comer, então pronto, ele começou a me seguir. Tá. Isso é tudo que você queria perguntar? Acho que sim. Certo, minha vez. Você quer me perguntar alguma coisa? Primeiro, qual o seu nome? Ashley, Ashley Mizzic Robbins. Nome completo sempre. Certo, Ashley, como é que você sabe que eu fugi de casa? O guarda me contou a sua espirta. Ahn? Ele me mostrou uma foto de você e me perguntou se eu havia visto você por aí. Ih, você contou a ele sobre mim? Mas é claro. O quê? Tá, vamos lá. Eu vi você. Por que eu queria mentir? Mas... Você acha que você pode fugir de casa e não ser... Não te falarem que você desapareceu, não? E você fez a mesma coisa no passado também, não é? Você sabe disso também? Sei, com certeza. Até por que você fugiu, hein? Aposto que sua família está muito preocupada. Morrendo de preocupação, né? Ah, como se estivesse. Se o meu tio liga tanto assim para mim, por que ele não vem aqui me buscar? Ele sabe que eu estou aqui. Seu tio? O irmão do meu pai, ele vive comigo. Eu vivo com ele, sabe? Ah, e quantos seus pais? É, dizem. Minha mãe ficou doente e morreu, e meu pai desapareceu há cinco anos. Desapareceu? É, e esse é porque eu quis vir pra cá. Você queria vir pra cá? É. Tem uma coisa aqui que eu tenho que fazer. O que é essa coisa? O que você tem que fazer? Eu estou procurando por pistas. Pistas? Pistas do quê? Pistas pra me ajudar a rastrear meu pai. O que você quer dizer com isso? Ashley, você pode manter o segredo? Segredo? Sim, claro. Por que não? Certo, eu vou te contar se você não contar pra ninguém. Eu estou procurando por meu pai porque ele foi raptado. Raptado? Raptado seu pai foi raptado? É. Ashley, meu pai é muito rico mesmo. Rico? É, está nadando em dinheiro. E? Ele foi raptado aqui há cinco anos. Raptado por quem? Raptadores, né? Sequestrados seria melhor. Sequestrados por quem? Sequestradores, é claro. Pessoas muito ruins. Eles prepararam, eles... Informaram, eles estipularam essa grande recompensa. Recompensa não, esse grande resgate por ele. Mas o pai... Meu pai, meu tio não pagaria. Então, meu pai jamais voltou. Então, ele foi classificado como desaparecido. Mas ele está vivo em algum lugar, eu sei disso. Então, você vai pra cá pra encontrá-lo? Pra encontrar pistas que possam mostrar onde ele esteja? Bingo. Uhum. Então, por que o seu tio não pagou o resgate? Seu pai não era rico? Sim, meu pai é. Mas o meu tio não. E ninguém, além do meu pai, tinha a chave pro seu cofre. Uhum. Escuta aqui, mano. Eu não sei se o seu pai era rico ou seja lá o que for. Mas eu compreendo por que você veio pra cá. Eu juro, meu pai é um homem rico que foi raptado. E eu estou tentando encontrá-lo. Meu pai é super rico e ele... Ok, entendi. Seu pai é rico? Tá bom, tá bom, tá bom. Ashley... Você acredita em mim? Vamos acreditar, mas... Fala aqui. Sim, sim. Acredito em você. Sério mesmo? Bom, na maioria das... Na parte aí. Na maioria. O que você quer dizer com isso? Bem, o pai rico raptado parece um show de TV. Então é meio que difícil de acreditar. Eita, eita. Ashley... Qual é a sua idade? Tem 16. Ah, 16. E quanto... O que tem? Só me perguntando se todo mundo fica desse jeito quando vira... Fazem 16 anos de idade. Desse jeito? O que você quer dizer com isso? Assim que eu abro minha boca, você instantaneamente decide que eu tô mentindo. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ter 16 anos nunca. Hã? Tá tudo bem. Eu não ligo se você acredita em mim ou não. Eu vou embora. Vou dar o fone aqui. Matthew! Ih, foi mesmo. Eu não ligo se você acredita em mim ou não. Que criança mais rude. Eu não ligo pra o que ele pensa a meu respeito. Mas ele me contou... Realmente me contou de citar a minha mala. Seria bom a gente ir pra lá, então, né? Catar a mala. Mas eu não sei daqui, ó. Ixi, aqui é o Cerca. Vamos caçar essa mala maldita. Aqui tem umas coisas aqui. Pera aí. Aqui não. Tem alguns colchões aqui. Então, com uma coberta de poeira aqui. Tem umas garrafas de plástico. Parece ser garrafas d'água. Estão vazias. Mas o plástico ainda tá... Tá geladinho. Alguém tava aqui. Como assim gelado? Depois você bebe a garrafa. Não fica nada gelado. Aqui tem um pacote de beef jerky. Tá, o fone é aberto. Pacote de batatas. Salgadinho. Tem um quarto de metal. Parece ser feito de alumínio. Tem um quadro aí. De madeira, sei lá. Tanta coisa. Contêineres de plástico. Coberta de lama. Mês de madeira. O que é mais que a gente tem? Tem sucata aqui. Tem uns pneus velhos. Coberta de poeira. Parece que alguém só jogou isso aqui. Tem uma roda de madeira. Vai lá na parede. O que é isso? Uma roda de uma charrete pra cavalos? Tem madeira escura. Madeira pálida. Mais madeira jogada pra lá. E eu acho que é isso. Mas aqui tem mais coisa. Ó o cachorro. Oh! Cachorro de novo? Tem um botão aqui na parede. Isso aí. Tem algumas caixas aqui. Parece que estar vazias. Tem uma placa aqui no chão de presa embaixo desse container. Não pode ser tirada daqui. Esse container aqui deve ter sido usado em uma fábrica. Tem cacos de vidro no chão. Só que tá ficando assustador. Não quero mais isso aqui não. Tem uma barra de metal. Barra de ferro aqui no chão. Olha só. Tem uma pequena placa aqui na parede. Na parede tá escrito... Construção de estacionamento na frente da casa de barcos. Período de trabalho é de 25 de março a 2 de abril. Isso aqui seria uma casa que eles construíram para o pessoal que estava construindo o estacionamento ficar, talvez? Será que é um armário sem porta aí? Tá vazio. E aqui na direita tem um monte de coisa. Deixa eu achar aqui um ponteiro. Tem um capacete com uma lâmpada, com uma luminária, com um farolete. Uma lanterna, daqui é um tipo de appliance de novo, coberto de poeira. Eu estava lá na guesthouse também. Tem muitas baterias. O foro de dentro vazou, então não podem ser usadas. Luva de proteção. Mais uma lamparina. Uma caixa úmida de papelão. Tem algumas ferramentas cheias de graxa aí dentro também. Tem umas garrafas vazias. Coiteta apagada. Uns containers de óleo. E cachorro, claro. Assim que eu ligar isso aqui de novo e ver. O que você está fazendo aí, sentado? Vamos, vem aqui. Vem aqui, garoto. Au. Hã? Ele está me ignorando. Ei, olha para mim. Au. O que é de errado? Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? E aí, olha para mim. Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? Tem alguma coisa ali? Obrigado.